100 mil inscritos, eu sou muito grata a Deus, sou muito grata a vocês, muito obrigada de coração por tudo que vocês fazem por mim Cada comentário, pode parecer uma atitude pequena, mas isso é gigantesco E quando se junta em um número muito maior de pessoas, aí que eu fico sem entender mesmo Eu já peço desculpa pela qualidade desse vídeo que eu tô gravando aqui super perto de vocês, vocês ficam vendo essa minha cara Mas eu gravei um vídeo muito melhor produzido, um vídeo com a câmera do tripé e não sei o que Só que quando eu fui assistir o vídeo, eu falei, meu, como eu fiquei fútil nesse vídeo Eu comecei a falar, ai gente, se vocês se inscreveram nesse canal é porque vocês gostam da minha pessoa e não sei o que Comecei a falar de um jeito como se tudo fosse sobre mim Gente, rapidinho, se vocês ouvirem um barulho é porque eu tô gravando sem microfone, tá só eu e a câmera, mas espero que dê pra entender E na verdade eu entendo que não é nada sobre mim, eu entendo que é tudo sobre ele Se vocês se inscreveram nesse canal, não foi pela minha pessoa, porque eu não tenho nada pra oferecer pra vocês Eu sou uma pessoa comum, uma pessoa simples como a maioria de vocês Eu sou uma pessoa que não tem condições financeiras, eu venho de uma família simples E eu sei que se vocês se inscreveram no meu canal, não foi por quem eu sou, e sim por aquilo que eu carrego dentro de mim, que é o Espírito Santo Meu desejo é ser cada dia mais parecida com Jesus As vezes eu posto vídeo aqui reproduzindo melisma, de imitação, de não sei o que E algumas pessoas podem até falar, é... Ah, mas você não fala de Deus no seu canal A maioria das vezes, as pessoas vão ver Jesus através da sua vida, nas suas atitudes, não nas suas palavras Então, eu simplesmente chegar aqui e gravar um vídeo brincando, as pessoas já veem Poxa, essa menina tem a alegria do Espírito Santo E se hoje eu tô aqui fazendo vídeos pra vocês, agradecendo aos 100 mil inscritos É porque eu tenho a alegria do Espírito Santo e isso é pleno, isso é verdadeiro dentro de mim E eu quero passar cada vídeo isso pra vocês Eu peço perdão todas as vezes em que eu demoro pra postar vídeo, enfim Na verdade, ser youtuber, uma grande youtuber, com vários inscritos, nunca foi meu sonho, na verdade nem é ainda O meu maior sonho mesmo, se eu for falar aqui pra vocês, é poder viver da minha arte, da minha música Eu uso o YouTube como uma ferramenta mesmo, que é uma ferramenta de Deus, como eu amo esse YouTube E eu gosto muito do YouTube, eu gosto muito do que essa ferramenta proporciona pra gente E de ter conhecido tantas pessoas legais, eu gravei com o Pastorzão, eu gravei com o Felipe Pardo, meu amigo Eu gravei com tanta gente legal nesse canal, eu gravei com o Neto, eu gravei... Gente, eu gravei com tanta gente legal, eu gravei com as minhas amigas, a Denise, a Monique Gravei com o meu amigo Kaique, gravei com tanta gente legal Então o YouTube me proporcionou muita coisa legal E chegar a essa marca de 100 mil inscritos é muita coisa Até um menino deixou assim no comentário Quem acha que a Ariana vai fazer 100 mil esse ano? Clica em gostei, deixou aqui em um dos meus vídeos E aí eu li e falei, nossa, claro que não, 100 mil esse ano Porque eu comecei o vídeo esse ano com 25 mil inscritos Eu nunca achei que ia chegar a 100 mil inscritos no meu canal Porque é uma marca muito grande pra mim Pra você que tá assistindo pode até não ser Porque tem canais com milhares, mas pra mim Que tenho tanto essa coisa de... Meu Deus, eu não tenho nada pra oferecer pra eles É uma marca gigantesca Então eu tenho certeza que é muito mais sobre ele do que sobre mim É muito mais sobre aquilo que eu carrego dentro de mim Do que puramente sobre quem eu sou Então a Deus seja dada toda glória, todo louvor, toda adoração Galera, é isso Muito obrigada a todos vocês que se inscreveram Todos vocês que me acompanham nas minhas redes sociais Obrigada, gente, por enxergar uma essência em mim Que nem eu mesma enxergo muitas vezes Eu recebo tanto comentário Com a galera falando coisas tão profundas Sobre... Sobre coisas que nem eu mesma acho sobre mim Vocês falam, vocês com todo carinho do mundo Vocês deixam isso muito explícito Eu acho muito bonito isso Vocês nem me conhecem pessoalmente E vocês dizem coisas tão lindas no direct do Instagram Ou no comentário das fotos Assim, significa muito pra mim mesmo Saber que tem pessoas que eu não conheço Mas que oram pela minha vida Que intercedem Que acreditam no meu ministério Que acreditam naquilo que Jesus colocou sobre a minha vida No talento Enfim, gente, eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês E continuem acompanhando o canal Que eu tenho certeza que vocês vão continuar gostando Vai ter muito mais coisa E eu tô muito feliz Eu não sei nem como acabar esse vídeo Porque eu queria ficar falando aqui o dia inteiro Mas é isso aí, gente Um beijo E Deus abençoe, gente Tô muito feliz Tchau